Senta, senta Lori, aqui, senta, senta, não, calma, não pedi nada, como Lori hoje mordeu minha orelha, a gente vai mandar um videozinho pro papai dela, mostrando como Lori é uma menina inteligente e como eu estou boazinha com a Lori, mesmo ela tendo mordido minha orelha, Lori, senta, senta, patinha, a outra, ó, eu nem mandei você morrer, rapaz, calma, senta, patinha, a outra, pô, não morder não, não vale, rapaz, senta Lori, não vou morrer ainda não, Lori, calma, nem mandei você morrer, vai dar pra gente bom pra você hoje, vamos lá, Lori, patinha, a outra, patinha, não posso, já morreu, Lori, calma, não vai, agora não, vou morder na hora que eu mandar, vamos lá, Lori, pata, a outra, não, Lori, é pra morrer não, rapaz, pô, vou esconder esse descoito, Lori, senta Lori, senta aqui, Lori, aqui, 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 senta aqui, não, Lori, senta aqui, ó, ai, meu pai, é a cachorra mais inteligente do mundo, presta atenção, ela é tão inteligente quando fica atrás de mim, Lori, senta, Lori, senta, senta Lori, senta, senta, senta Lori, patinha, patinha, é pra sentar, ela é pra deitar, não, que cachorra é essa, rapaz, preguiçosa, eu pego um descoito, você vai ganhar coisa boa hoje, então faz o que eu tô mandando, Lori, senta, patinha, a outra patinha, deita, morto, 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 Lori, morto, Lori, morto, tu de novo, meu pai do céu, Lori, tem que desligar o vídeo, rapaz, Lori, senta, 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 senta Lori, patinha, 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 morto, isso, sabe por que ela faz tudo direitinho, vai comer o cookies do papai, você pode comer o cookies do papai, calma, não abre o cookies do papai pra você comer, porque você foi abrigente comigo, vai ganhar o cookies do papai, calma, só abre o cookies do papai, é brincadeirinha também, E aí